Olá, amantes da simulação, sou Marcos Drummond e hoje estamos no nosso vídeo de pintura, mostrar uma pintura diferente, a gente mostrava esse vídeo no domingo e agora passamos a mostrá-lo, agora não, mas ainda não está certo, mas vai ser passado no sábado, para a gente dar uma desconcentrada, estou dirigindo muito no final de semana e aí está me deixando muito cansado, então eu vou passar a distribuir mais durante a semana, então a gente hoje está trazendo mais uma vez essa empresa, outra variação feita pelo Janik, a empresa romana, vamos só ligar aqui as coisas, né? Olá, pessoal, eu sou Marcos, eu sou do Brasil, e essa é a nossa série sobre o show de repainting, não é uma empresa, não é uma empresa muito famosa, ou seja, em Cruzeu, então estamos aqui, e um... e uma empresa de artista, e uma empresa de artista, e uma empresa de artista, Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vocês assistirem. Eu tive um bom dia. Obrigado. 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 Tchau. 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 Eu não estava fazendo um cheque nesse jeito. É a luz que está ficando. É XP. São quatro vidas. Ele já tem nível 4. Amém. Não sei. Aliás. Já era. Acho a cara aqui. Tudo certo. Vamos pular o tempo. Eu vou compartilhar. Na descrição. Vou compartilhar. Vou compartilhar. Vou compartilhar. Vou compartilhar. Olha isso. Esse game está em Pueblo. Assim. 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 Então. A gente vai passar. Para mostrar esses vídeos. No sábado. Tem o Toros Plus. Que é na sexta. Vou mudar ele de dia também. E ele essa semana foi esgoelado. E aí. Aqui acompanha. Um pouquinho. Os ônibus. Do. 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 Obrigado. 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 Muita gente é remorando O Esferno 2 que está perto e fechado Tem muitas novidades por aí Acho que vou lançar agora a semana Não só ali, não? E após os problemas que sempre acontecem Pega e foca Pega e foca Depois do TBS Uma atualização Uma vez do TBS Uma vez do TBS Uma vez do TBS Uma vez do TBS . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.